gente começando caverna de magnés bom gente você pode tirar todos os equipamentos metálicos se quiser lutar contra os monstros mas eu vou ficar com os equipamentos metálicos mesmo vou ficar fugindo das lutas primeiro combate vamos lá por aqui vamos lá por aqui vamos lá por aqui vamos lá por aqui descer sair dessa sala descer mais um pouco item para a porta local de salvar vou usar uma tenda aqui lá por aqui lá por aqui aqui outra sala life curi 3 curi 2 chá não sei se você quiser mequipo que o jangue não sei se você quiser mequipo que o jangue tem a Éter 2 Sala do Cristal Sala do Cristal Eita pau, brother!!! Eita pau, brother!!! Eita pau, brother!!! E aí E aí E aí Todo mundo restaurado, vamos pro combate Olha só, tirou bem pouquinho E aí 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 Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Vamos falar com o Eduardo. Vamos ver. Vamos lá o Dauphora. Vamos agora parar o Mávigo, como o Caimão do... Antes eu vou dormir no hotel. Pousada. 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 Pousada.